Você não vai fazer isso comigo! Será que eu tenho cara de vilã? Será que eu já tenho um jeito de vilã? Não, não pode ser, não é possível isso. Eu acho que... O que é ser uma vilã? Não é? Eu acho que são as mulheres os personagens mais poderosos que têm. São aqueles que levam a história, são aqueles que carregam a dramaturgia. É como se fosse num trem o que puxa o trem. Eu acho que são, e principalmente as mulheres, eu acho mais do que os homens. As personagens femininas, vilãs, as poderosas, as mais, elas são muito mais interessantes, até que dos vilões homens. Então, eu acho que sempre o teatro me ajudou a fazer os personagens na televisão. Eu me desenhei outra vez, Gilmar. Eu fiquei quase nela. E com a filha dela. A Senhora do Distinto foi uma novela que apareceu na hora certa, no lugar certo, e todas as pessoas envolvidas no processo de elaboração, de criação, de produção da novela, todas as pessoas estavam no lugar certo naquele momento. Quando isso acontece, eu digo que a novela foi abençoada. Por que foi abençoada? Porque todo mundo está trabalhando em favor da novela. Os bastidores são fantásticos, as gravações sempre dão certo. Os possíveis problemas que surgem no percurso da novela são resolvidos de maneira nem um pouco traumática. Novela é um trabalho de equipe. Quando todos resolvem que vão se empenhar para que a novela dê certo, a novela dá certo. Era prazeroso, e isso eu acho muito importante. A gente tinha prazer de fazer, a gente gostava de ir, a gente pegava os capítulos rápido. Gente, acontece isso, acontece isso, era muito prazeroso fazer. Todos os atores estavam muito bem em todos os papéis. Todos os diretores vestiam a camisa, um texto primoroso do Agnaldo. Todos os personagens, personagens incríveis, todos. Então você tinha resposta, você tinha diálogos, você tinha embate, maravilhosos, né? Susana, com a Susana. Era incrível porque eu acho que eu e a Susana nós fizemos verdadeiramente cenas juntas na novela, um embate. Eu acho que foram três cenas só. Mas isso é que é genial do Agnaldo. Ele armava de tal maneira que eram duas antagonistas, a heroína e a vilã, e que você achava que as duas se debatiam um tempo e não. Isso, então, é uma maneira de fazer uma dramaturgia, de escrever, do Agnaldo é incrível. De todos os artistas, eu fico imaginando o escritor. O escritor, ele escreve sozinho na casa dele. O pintor, ele pinta. O cantor pode dizer, agora, o ator. Não é tão bonito isso? O ator, ele precisa disso. Ele precisa do reconhecimento na hora. Ele precisa das palmas. Ele precisa não trocar em um canal. Quando você está fazendo alguma coisa, não passar para outro canal. Então, essa relação com o público, do ator, é sensacional e é preciso. Sem o público, sem vocês, sem o público, a gente não existe. Eu seria uma doida ficar fazendo sozinha alguma coisa, não ser para alguém. É dirigido, é tão bonito isso. Isso que eu acho bom. Eu sou atriz e é pra vocês. É pra você.